Os especiais em estação sempre são muito boas, o trecho está muito bom, até achei que por causa da chuva ia ter mais lugares que a gente ia ter que ter uma atenção maior, por causa de barro, alguma coisa assim, mas não teve nada, está tudo certo, e a expectativa de voltar é grande, 4 anos parado, a gente quer acelerar, é um rally muito técnico, que tem que prestar bastante atenção, porque vem trecho muito de alta e de repente tem uma direita 1, uma esquerda 1, então tem que ter bastante atenção, a gente vai largar pensando nisso, pensando que é a primeira etapa só do campeonato, tem muita coisa pela frente ainda.